E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Satriceps, estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série circuitos e montagens E nesse vídeo aqui a gente vai fazer a montagem de um regulador de tensão eficiente para baixar a tensão de uma bateria de 12V para 5V para alimentar diversos circuitos Esse regulador também é conhecido como conversor BUCK, conversor regulador abaixador A gente encontra alguns desses aqui para comprar na internet, geral para fazer montagens de robótica A vantagem do conversor BUCK, conversor abaixador ou também chamado de conversor CC É que enquanto ele diminui a tensão, ele aumenta a corrente que é aplicada a sua entrada e consequentemente a sua carga Isso o torna um regulador eficiente, o que é muito, muito melhor do que os reguladores lineares Que são bem conhecidos, reguladores do tipo 78XX, XX no caso é a tensão que você quer No meu caso aqui, dando como exemplo, o 78XX, porque eu vou montar um regulador para baixar a tensão da bateria de 12V para 5V Que eu vou utilizar esse regulador no meu robô Cardo Inversão 2.0, que eu já estou gravando uns vídeos para voltar aqui no canal Então eu preciso de um conversor ou um regulador abaixador de tensão, eficiente e que não provoque perdas Por que esses reguladores BUCK e convertos são eficientes? Esse aqui nós temos a versão ajustável, tá vendo? Já já vou falar disso E esse aqui é a versão com a tensão fixa A tensão, você pode ver que a tensão fixa é de 5 reguladores voltam na saída, entrada de 9.86 Para uma corrente de até 6A A diferença entre um regulador BUCK, um conversor BUCK e um regulador LUNEAR É que os reguladores BUCK, por trabalhar com chaveamento, princípio de chaveamento, pois eles usam sinal de PWM Eles são mais eficientes que os reguladores LUNEAR no caso 78.05, porque eles provocam muitas perdas E quando a gente aumenta o circuito com bateria, essa palavra é inadmissível Perdas, a gente não pode ter perdas de tensão e de corrente para aumentar a vida útil da bateria E consequentemente você ter um pouco mais de autonomia da bateria Por exemplo, se eu utilizar esse regulador 78.05, ele é muito simples, barato, só tem 3 pinos Um pino de entrada, um pino de garagem, um pino de saída De 12V para 5V, você tem uma perda de 7V Olha o que eu estou falando De 12V para 5V, você tem uma perda, olha a palavra aí, perda, de 7V O que o regulador vai fazer? Ele vai pegar esses 7V Que você precisa eliminar da tensão da bateria para ter os 5V na sua saída Ele vai transformar esses 7V em calor É como se esse regulador, ele fosse um resistor variável Que variasse a sua resistência para abaixar a tensão de saída Fornecendo a tensão que você quer Então está aí, existe uma perda de 7V Porque 7V mais 5V são 12V, então se eu tenho uma tensão de 12V e vou baixar para 5V Eu tenho que eliminar 7V dessa tensão Então esses 7V vai ser perdido E isso é inadmissível para qualquer circuito remontado por bateria Nesse caso, os reguladores lineares já são descartados, para mim ele não funciona Então o bloque converter, ele já funciona Bem, porque não há perdas E por ele ser um regulador eficiente, ele vai usar o processo de chaveamento Fazendo com que diminua a tensão, aumentando a corrente de saída Utilizando para isso um sinal de PWM que vai chavear o regulador de saída Que geralmente é o MOSFET Para manter essa tensão de saída, no caso 5V que eu preciso Como eu fiz aqui, deixa eu abrir para explicar o funcionamento para vocês Rapidamente Como é que funciona um conversor dock Nós temos aqui a bateria de 12V Nós temos aqui o nosso oponente de chaveamento No caso é o MOSFET Nós temos aqui um diodo ultra rápido Uma bobina e um capacitor Esse MOSFET, ele funciona com a função de chaveamento Por isso que fala chaveamento Ele funciona como uma chave hora fechada, hora aberta Eu fiz a analogia aqui embaixo Para mostrar para vocês Quando o sinal de PWM está em nível lógico alto Ou seja, ON, esse ponto aqui Aqui o sinal de PWM é uma onda quadrada Então quando está passando por esse período aqui O nosso MOSFET está ligado Então daqui até aqui ele está ligado Quando ele passa por esse ponto aqui Está OFF, está desligado Então se esse período de ligado for igual ao de desligado A gente tem um dunksight de 50% Quer dizer que O meu MOSFET vai ficar Metade do tempo ligado Metade do tempo desligado Se o meu tempo aqui for menor Do que o tempo que ele fica desligado Então meu dunksight vai ser por exemplo De 25% contra 75% Ou seja, ele vai ficar 25% ligado 75% desligado O inverso vai ser a mesma coisa Se aqui eu ficar mais tempo ligado Do que desligado Então meu dead cycle vai ser 75% por exemplo 75% ligado 25% desligado E por aí vai Então estando o meu MOSFET Chaveador ligado Eu estou representando aqui Como uma chave ligada A tensão da bateria Vai passar para a carga E vai passar por dentro De um produtor No momento que essa corrente circular Lá por esse indutor Esse indutor vai gerar o campo Ele vai se carregar E vai começar a gerar uma energia também E essa energia Vai começar a se opor A tensão de entrada Por isso que eu botei aqui Positivo e negativo É como se a gente tivesse Duas baterias ligadas em série Porém com tensões Com polaridades opostas No mesmo instante Que a bateria está mandando A tensão de 12 volts O nosso indutor está gerando A energia contrária No caso aqui Dando como exemplo 7 volts Porque a minha saída Tem que estar 5 Então aqueles 7 volts Que seria perdido Transformado em calor Pelo regulador linear No caso aqui Não vai ser perdido Ele vai ser bloqueado Pela tensão Que está sendo gerada Pela bobina Então no caso aqui O positivo da bateria Vai se encontrar Com o positivo Da tensão gerada Pela bobina Como a tensão Da bateria Vai ser maior Do que a tensão Gerada pela bobina E as tensões Vão se opor Então a tensão Maior vai passar Por cima Da tensão Que está sendo bloqueada Então no caso aqui Como exemplo A bobina está gerando 7 volts A tensão Da bateria Doze Sete Vai ser todos Doze Vai passar Somente O cinco Para a saída Neste caso O nosso diodo Vai estar aberto Porque ele vai estar Inversamente polarizado O catodo Vai estar positivo E a novo Negativo Vai estar inversamente Polarizado Então ele funciona Como uma chave Aberta No caso reverso No momento em que O nosso mosfete Ele abre Ele para de conduzir A nossa bobina Ainda vai estar Carregada Porém com a tensão Menor Só que agora As polaridades Vão se inverter Aqui Enquanto o mosfete Está ligado Enquanto está positivo E o outro negativo Quando o mosfete Abrir A tensão Se inverte O que estava positivo Passa a ser negativo E o que estava negativo Passa a ser positivo Nesse mesmo instante Que o mosfete Abrir O nosso diodo Se comporta Se comporta Com uma chave Fechada Por que Se comporta Com uma chave Fechada O nosso diodo Vai estar polarizado Diretamente Porque o katubo Vai estar Com uma tensão Maior Que o anulo Neste caso Ele vai pegar A tensão Negativa Da bobina Jogar para o terra E a tensão Cretiva Vai jogar Para a nossa Carga Por que Quando a gente Abrir A chave Aqui O mosfete Abrir Que abrir Essa chave A tensão Da bateria Vai parar Aqui Então a gente Precisa manter A tensão Constante Aqui A saída Porque se eu Abrir Aqui A tensão Aqui Vai cair Correto Então no instante Que isso Acontece O diodo Por isso Ele tem que ser Rápido Ele vai pegar Esse ponto Jogar para o terra E a tensão Da bateria Gerada Para a nossa Carga Mantendo assim A nossa tensão De saída Constante Só que Isso É feito De forma Muito 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 Rápida Esse processo Se repete Esse ciclo Se repete Constantemente Ora O mosfete Fecha A chave Aí O aluno Se carrega Se opõe A tensão Da saída Porém A corrente Que continua Circulando Quando o mosfete Abre Tudo se inverte E ele Manda para a saída Então Dessa forma A gente Consegue Diminuir A tensão De saída De forma Eficiente Não havendo Perdas Poder Quando a gente Está controlando Tudo isso Porque Toda essa Diminuição De tensão Está sendo Provocada Pelo ponto Gerado Pela Põe A bobina Então Não há perda De tensão Assim Essa barra Ela não se perde Então A bateria Chegou Aqui Vai encontrar Composição De 7V Vai espaçar Somente 5V Então Ela vai ficar Parada Aqui Ela não Vai ser Perdida Quando Abrir A bobina Se inverte A polaridade E aí Todo o ciclo Se mantém Ainda Existe Uma coisa Chamada Feedback O que É Feedback Ele vai Monitorar Essa Pensão Aqui Da saída Para Observar Se ela Está caindo Ou se ela Está se elevando Se ela Estiver Se elevando O PWM Vai fazer Aquilo que eu falei Ela vai Diminuir O tempo Do MOSFET Ligado E vai manter Mais tempo Desligado Se a tensão Na saída Diminuir Ele vai fazer O contrário Vai aumentar O tempo Do MOSFET Ligado E vai diminuir O tempo Do MOSFET Desligado Está percebendo Como é Eficiente Esse regulador A gente Tem a eficiência Do processo De chaveamento Não tem Perdas E ainda tem Monitoramento Da saída Para manter A função Constante Então Após a finalização Da explicação De como funciona Um dock converter Vamos ver agora O componente Que eu vou utilizar Para fazer Essa montagem O componente Que eu vou utilizar É o circuito LM2575 Esse circuito É um regulador De comutação Pois ele é Trabalha com o processo De chaveamento Que tem A tensão ajustável De acordo Com o tipo Que você está Utilizando E fornece Na sua saída Uma corrente De até 1A E essa corrente De 1A Ela é Exatamente 1A Essa é Uma das Vontagens Do Convessor DCDC Buck Porque Além de você Ter a precisão Da tensão De saída Você tem Também Precisão Da corrente Também Fornecida De sair Essa série LM2575 De reguladores Eles são Circuitos integrados Monolíticos Como o próprio DataX Está deixando Claro Aqui Ele foi Idealmente Adequado Para fácil Utilização E são Baseados Reguladores Como eu explico Em reguladores De aviamento Todos Esses circuitos Dessa série São capazes De conduzir Uma carga Com muita Eficiência E precisão De até 1A Eles estão Disponíveis Com saídas De voltagem De 3,3V 5V 12V 15V E a versão Ajustável Aquela Que eu mostrei Para vocês Deixa eu gostar Aqui Esse aqui É o de 5V Mas tem essa versão Aqui que é ajustável ADG Aqui Em cima dele Então tem esse tripode Para você ajustar A tensão De saída Que você quer O meu Que eu vou utilizar Vai ser a versão 5.0 Pois é a tensão Que eu preciso Na saída Ele vai pegar A tensão Da bateria De 12V E vai manter E vai ajustar Para 5V Na saída Eles foram projetados Lendo mais Aqui Manual Para minimizar O número De componentes externos Que são necessários O que isso significa Que vai simplificar O design Da fonte De alimentação Que você vai mudar E ele utiliza Como padrão Indutores Otimizados Que são facilmente Encontrados No mercado De componentes Esses conversores O 3LM 725-855 Ele é uma fonte De alimentação Comutada Que eu trabalho Com o senso Realmente E sua eficiência É muito Muito maior Em comparação Aos nossos reguladores Lineares De 3 regulinais Tipo 780XX Que o 790XX É o que eu vou usar Principalmente Com relação A tensão De entrada Muito alta Se você pegar Um regulador Linear 7805 Por exemplo Botar uma tensão De entrada Muito alta Nele E a eficiência De ele Vai ser Muito pior A perda Provocada De ele Vai ser Muito pior Dentre outras Características Os principais Recursos Que nós temos Desse Círculo Integral Ele está disponível Nessas tensões Aqui que eu já falei De 3,35 12 15 E o ajustável Tem uma faixa De tensão De saída Da versão ajustável Que vai de 1,3V A 37V É o que é bacana Você pode pegar Uma tensão Bem alta De entrada Que no caso Aqui vai de Até 40V E você pode Ajustar ela Na versão ajustável De 1,3V Até 37V Com mais ou menos 4% De tolerância Para isso Garantia de 1A De corrente Na saída Isso aqui é garantido Pelo componente Requer apenas 4 componentes externos Para funcionar Possui O oscilador interno De 52kHz Que é o nosso Gerador de PWM Para controle Do nosso Circuito Possui a capacidade De desligamento DTL Pois ele tem um terminal Terminal Pio 5 Que você pode Desligar ele Já já Eu vou falar Sobre isso aqui Usa Indutores Como eu falei Usa Indutores padrões Que você encontra Facilmente Nas lojas De componente Possui o desligamento Térmico De proteção Para limite De corrente Se aquecer Muito Ou se houver Um limite Muito alto De consumo De corrente Ele desliga Para proteção De equipamento Possui 5 terminais O pino 1 É onde você Aplica a tensão De entrada O pino 2 É onde você Tira a tensão De saída O pino 3 É ligado Ao GND O pino 4 É o pino De feedback Ou seja Ele pega o sinal De mostrar Da saída E bota Para dentro Para oscilador Para comparar Fazer aquilo Que eu falei Para monitorar A tensão De saída Se diminuir Ele aumenta O nível De PWM Para manter Mais tempo Ligado Se aumentar Ele diminui Para regular A tensão E o pino 5 Que eu falei Ali TTL Tem a função De capacidade De desligamento TTL Que você pode Por exemplo Controlar Por um micro Controlador Você desliga Ou liga A saída Do nosso regulador Através Do pino 5 Ativo Em nível Lógico Baixo Pois tem Aqui O negado Em cima Do O E desliga No modo Nível Lógico Alto Explicado Isso Nós temos Aqui Um circuito Típico De ligação Do nosso Ciclito Integrado Aqui Entrada Do pino 1 Temos Um capacitor De filtro Valores Típicos Entre 100 Para 170 VFD O pino 3 É ligado Ao GND O pino 5 É o que faz O controle De ligar Desligar Se você não quiser Utilizar Esse Geral Liga Junto Com o 3 No GND Para ativar O nosso Ciclito Integrado O pino 2 Nós temos A saída Ligada Aonde O Ultra Rápido E a bobina E o capacitor Como eu expliquei Lá No funcionamento E aqui Nós temos Na saída O feedback Que volta Para o pino 4 Ele vai comparar Vai verificar Aqui a tensão Da saída Se está mais Baixa Ou mais alta E vai atuar Lá dentro No PWM Para fazer O chaveamento Do nosso MOSFET Aqui nós temos Diagrama em blocos Do nosso Circuito Integrado A entrada Pino 1 Vai para Um regulador Interno De 3,1V Que vai alimentar Toda a circuitada Aqui está O pino 5 Que é o chaveamento De ligar e desligamento De todo o circuito Aqui nós temos Os nossos Entrais MOSFET De controle De corrente De saída Para até 1A Vai para A bobina Para o diodo Para o capacitor O feedback Volta para o pino 4 E lá dentro É aplicado Um divisor resistivo Que vai ser Colocado no amplificador De erro Que ganha o fixo Nós temos aqui A tensão De 1,235V Que é a tensão De referência Para comparação Com essa tensão Que vai entrar aqui Nós temos O circuito Oscilador De PWM Temos um comparador Temos um circuito LED Temos o drive De controle De solução De saída Controle de temperatura E o pino de reset Quando necessário Ele dá aqui As versões Do valor Do resistor interno R2 Tipico R1 Tipico É 1K Se for 3,3V Isso aqui Não vai alterar nada Isso aqui Está dentro Do circuito integrado Está dentro Esse quadrado Aqui Você não vai alterar nada Isso está mostrando Você Com a resistência Tipica Do resistor interno R2 Esse daqui 3,3V Vai ser 1,7K Se for Regulador 5V Que no caso É o meu circuito Esse resistor Aqui É de 3,1K Para 12V Vai ser 8,88K E para 15V 11,3V Se for A versão Ajustável O resistor R1 Ele não existe Ele fica aberto E o resistor R2 É igual a 0,1 Porque Esse ajuste Aqui O que O regulador A versão Regulável Faz Você vai Pegar Esse Divisor De tensão Aqui E vai Fazer Uma versão Do lado De fora Se você Tem Essa versão Aqui Do ajustável Vou mostrar Aqui Rapidamente Para você A versão Ajustável O feedback O regulador Aquele Divisor De tensão Fica Aqui Fora Aqui Está O cálculo Para você Fazer A tensão De referência Interna E aí Você Fazer O cálculo Para saber Quais Resistores Você vai Utilizar Aqui Para obter A tensão Que você Quer Aí Eu quero 4V Eu quero 8V Eu quero 9V Então Você vai Fazer O cálculo A tensão De saída Vai ser Igual A tensão De referência Que no caso É 1,3 1 mais R1 Sobre R2 Para você Obter O valor Que você Quer Beleza Então Aquilo Ali Quando É O valor É Um Círculo Integrado Já Com tensão Fixa Como é 5V Esse Resistor Já vem Dentro Do Círculo Integrado Para a versão Ajustável Ele Não Vem Dentro Do Integrado Você Tem Que Fazer Do Lá De Fora O Circuito Vou Deixar O Datashit Dele Para Do Alô Na Descrição Juntamente Com Esquema Que Eu Montei Então Voltando Lá Você Viu Que Circuito É Muito Simples O Circuito Que Eu Acometi Para Montar É Esse Aqui Aqui Vai Entrar A Tensão Da Bateria Nós Temos Um Capacitor De Poliéstero Sereno Fired Mais Capacitor Corte Ultra Rápido Estou Usando A Bobina De 330 Micro Ren No Esquema Estou Seguindo O O Datashit Está Recomendando Eu Soltei O Diogo 5821 Porque O Que Eu Tinha Aqui Mas Ele É Mais Rápido Que Esse 5819 Os Capacitor Eu Não Estou Usando De 100 E 3 Estou Usando Para 170 Por Essa Opção Para Diminuir O Ripple O Circuito É Muito Simples Dois Capacitores Um De Ouro Uma Bobina E Mais Dois Capacitores Você Tem Uma Entrada Da Bateria De 12 Volt E Uma Saída De 5 Volt Estável Sobre A Corrente De 1 Ampere Perfeitamente Regulada É Muito Preciso Esse Ciclo Integrado Você Não Faz Ideia Principalmente Para Controle De Circuito Digitais Como Eu Vou Usar Controle Do Sistema De Rotação Do Meu Robô Então Eu Preciso De A Tensão Fixa Precisa Na Saída Então Se Houver Consumo De Corrente O Feedback Vai A Dentro Do Pwm Para Monter A Tensão De Uma Pé Constante Sobre Essa Tensão De 5 Vox Então Explicado Toda Essa Parte Teórica Vamos Lá Para A Bancada Que Eu Já Montei A Plaquinha E Vou Mostrar Para Vocês O Nosso Regulador Funcionando Na Prática Vou Fazer Alguns Testes Lá Vamos Para Bancada Estamos Aqui Na Bancada Já Estou Com A Plaquinha Montada Eu Fiz Ela Mas Eu Tinha Pegado De Ferro Mas Eu Tive Que Fazer A Placa Porque A Disposição Desses Terminais De Integrada Não Disponizava Fazer Instalação A Montagem Na Placa Iada Eu Costumo Fazer Para Facilitar Estou Com Esquema Aqui Aquele Mesmo Que Mostrei Para Você Na Tela Do Computador A Montagem É Muito Simples Tem Poucos Componentes Botei A Entrada De Um Lado A Saída De Mais Cinco Do Outro Tá Aqui Os Dois Capacitores Eletrolíticos Os Dois Capacitores De Poliéstico Metalizado Para Servir De Filtro Tá Aqui O Nosso Diodo Scott Ultra Rápido Nossa Bobina De Está Ali Nosso Circuito Integrado LM2575 Observe Que Embaixo Do LM2575 Temos A Descrição De 5.0 Tá Vendo Isso Está Informando Que Esse É Um Regulador Já Para 5 Volts Se Fosse 3.3 Seria Para 3 Se Fosse 12 Aparecia 12 Se Fosse 15 Seria Para 15 Se Fosse Assustável Teria Ad Just Escrito No Lugar Do 5 Volts Como Esse É Um Regulador Para 5 Volts A Tensão De Entrada É De Até 40 Volts Como A É Fixa De 5 Volts Não Tem Muito Segredo A Montagem Deixa Mostrar De Perto Aqui Para Vocês O Pino 1 Começa Nesse Ponto Aqui Nesse Lado Aqui Do Componente E Na Ordem 2 3 4 5 Até Do Lado De Lá São Em Série Tá Vendo Então Pino 1 É Onde Entra A Nossa Tensão Então Tá Aqui Nosso Fio De Entrada Negativo O Positivo Vai Para O Capacitor Eletrolítico De Poliéster Metalizado E Vai Para O Pino 1 Do CI O Pino 2 Que É Nossa Saída Pino Olhando Por Baixo Esse Aqui É O Pino 1 Esse Aqui É O Pino 2 Ele Vai Para O Catodo Do Diodo E Vai Para A Bobina O Pino 3 Está Ligado Junto Com Pino 5 Que É On Off Como Eu Disse Ele Ativo Aqui Quando Eu Ele Tem O Negado Em Cima Do On Quer Dizer Que Ativo Em Nível Lógico Baixo Então Para Que O Integrado Funciona A gente Liga O Pino 5 Junto Com 3 Ao GND Então Olhando Por Baixo Pino 1 Pino 2 Aí Você Tem Pino 3 4 E 5 Ao 5 É Junto Com 3 E Vai Para O GND Que É Essa Linha Aqui De Baixo O GND Que É O Fio Marrom Passa Por Baixo De Toda A Pista E Vai Para O Marrom Do Outro Lado Que É O GND Da Saída No Outro Extremo Da Bobina Vai Para O Pino 4 Que É O Pino De Feedback E Vai Para Nossa Saída Dos Dois Capacitores De Filtro Então Está Aqui O Nosso Pino 4 Fica Entre 3 5 Ele Vai O Outro Extremo Da Saída Da Bobina Vai Para Os Dois Capacitores Do GND E Vai Para Nossa Saída Eu Untei Um Círculo Aqui Vou Preparar A Câmera Botei Aquele Multiteste Para Medir A Corrente Esse Multiteste Para Monitorar A Tensão Ele Até Desligou Porque Ficou Aqui Então Com Esse A A A A Ligar Aqui Na Minha Carga Eletrônica E Vou Ligar Na Aquela Fonte De Bancada Vou Ligar Aqui A Fonte De Bancada Está Em 12 5 Volt E Vou Ligar Aqui A Minha Carga Eletrônica Para Eu Sugar Até 1 Ampere Então Vou Ligar Tudo Aqui Deixa Eu Sobre De Novo Aqui Então Vou Pegar A Minha Saída Positivo Vou Ligar No Multiteste Voltímetro Vou Pegar Minha Carga Eletrônica A Ponta Positiva Vou Botar Aqui Na Saída Do Positivo Vou Pegar O Negativo Da Carga Eletrônica Vou Ligar Aqui E A Outra Ponta Que Vem No Amperímetro Vou Levar Para O Para Carga Eletrônica Aí Vou Ligar Aqui A Fonte De Alimentação Para Que Mostrar Tudo Em Detalhe Para Vocês Vamos Lá Ver Se Dá Para Vocês Entenderem Eu Peguei O Cabo Do Multiteste E Liguei Em Paralelo Com A Saída Do Nosso Regulador Para Medir A Tensão Já Está Ali 5 Volt Ok Peguei A Carga Minha Carga Eletrônica Trouxe O Cabo Dele Está Aqui Vou Ativar A Saída Logo Deixa Ativa E O Negativo Da Minha Carga Eletrônica Eu Botei No Negativo Da Saída Do Nosso Regulador Peguei O Positivo Da Minha Carga Eletrônica Liguei No Negativo Do Amperimetro Daquele Amperimetro Daquele Multiteste E Peguei O Positivo Daquele E Botei Aqui Na Está Em 12,5 Volts Está Vendo Aí O Fio Está Ligado Aqui Então Aqui Na Entrada Do Meu Regulador Eu Tenho 12 Volts E Aqui Na Minha Saída Eu Tenho 5 Volts Outra Coisa Que Eu Se Eu Estivesse Usando Regulador Linear Aqui Eu Não Estou Usando Nem Dissipador Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Ativar Minha Carga Eletrônica Aí A Gente Vai Monitorar Quanto Vai Ficar De Tensão Na Saída Se Ele Vai Se Mantém 5 Volts Ou Vai Baixar Um Pouco Por Causa Do Feedback Porque A Função Do Feedback É Justamente Monitorar A Tensão De Saída Para Mantê Ela Estável E Ali A Corrente Que Estou Sugando Através A Carga Eletrônica Estou Sugando Do Nosso Regulador Bunk Como Ele É Tão Preciso Tão Perfeito Que Mal Esquenta Isso Aqui Se Fosse Um Regulador Linear 7805 Por Exemplo Além De Aquecer Muito Porque Ele Ia Jogar 7 Volts Fora Eu Ia Precisar De Dissipador Enorme Aqui Para Poder Dissipar Todo O calor Que Ia Gerar E Esse Aqui Se Eu Precisa Botar O Dissipador Vai Ser Dissipador Não Estou Puxando Nenhuma Corrente E A Nossa Tensão Está Em 5 8 Deixa Eu Tirar Aqui Vou Começar A Puxar Corrente 60 Milha 60 Milha Peres 80 Milha Peres 100 Milha Peres 100 Milha Peres De Consumo 0 10 É Igual A 100 Milha Peres A Temperatura Aqui Zero Está Fria E Nós Temos 5 Volts Ali Então Vou Puxar Agora 200 Milha Peres Boto Ali 200 Milha Peres 5 Volts Ainda E Nosso Regulador Nem Tudo Beleza Vamos Puxar 300 Milha Peres Agora 260 270 300 Milha Peres Eu estou sugando 300 milha Peres do nosso regulador Buck Temperatura Tranquila Permanece nos 5 volts Se fosse Se fosse o regulador Linear Já tinha caído Para 4 Vígula Alguma Coisa Ali Vamos Puxar 400 Milha Peres 400 Milha Peres Caiu 0,01 Volt Ali Mas está 4,99 Peres Peres 400 Milha Temperatura Tranquilo Vamos Puxar 500 Milha 420 430 Acho que Quando atingi 500 Milha Peres O cooler Da carga Eletrônica Vai disparar Parou 500 Milha Peres Eu estou puxando metade da corrente Que o nosso regulador Fornece Que é 1 Ampere E A tensão Permanece em 4,99 Perfeito Vamos ver a temperatura Frio Ainda não aqueceu Vamos lá 600 Milha Peres Logo Tava passinho De 600 Milha Peres 600 Milha Peres Caiu Para 4,98 Perfeito Quase 5 Volt Agora Ele tendeu a aquecer Um pouquinho Mas Bem pouquinho Mesmo A temperatura Está bem Bem Morninho Se fosse Um 7805 Quilinear Ele já estava pegando Fogo Tinha até queimado A tensão A gente tinha caído Ali para 3 volts Já 600 Milha Peres Olha lá Para 700 700 Milha Peres 4,98 Volt Temperatura Tranquilo 800 Milha 800 Milha Peres Caiu Ali Para 4,97 Volt E a temperatura Dele Tranquilo Já que Está sem dissipador E eu estou puxando Quase o limite De corrente Que o regulador Que o ciclo Integrado Fornece Vamos lá 900 Milha Peres 900 Milha Peres Continua 4,97 Temperatura Tranquilo Vou sugar Agora O máximo 1 ampere Que é o máximo Que o nosso Regulador Fornece 1 ampere Corrente máxima Que fornece Nosso regulador Caiu para 4,96 4,97 Então o PW Estabilizar Deixa eu te olhar Aqui agora Da corrente Máxima Ele agora Está tendendo Aquecer Um pouquinho Porque ainda Está na corrente Máxima Então vou forçar Baixar aqui De novo Então como vocês Poderam ver Quase Na corrente Máxima Que o Circuito Integrado Fornece Que é 1 ampere A tensão Ali Quase Quase Se mantém Constante Ficou em 4,97 Baixou 0,03 Volts Perfeito Quase 5 volts E a temperatura Tranquila Não preciso nem Usar dissipador Então vocês podem ver Que o nosso regulador Bunk Do processo De chaveamento Ele é preciso E é perfeito E é perfeito Para se trabalhar Com sistemas Alimentados Com bateria Porque Mais corrente Que você Sug Ele vai fornecer A corrente Que tem que fornecer Como eu disse No data kit Garantido 1 ampere De corrente Total Na saída Do nosso regulador Vocês viram Eu suguei 1 ampere Da saída Deles E simplesmente A tensão Se manteve Constante Beleza pessoal Então Está aí Nosso circuito Montado Funcionando E comprovado A precisão Do nosso Conversor Regulador Do nosso Conversor CC E nosso Regulador Bunk De 12 Para 5 volts Então Está aí Mais um circuito Aqui da nossa série Circuitos e montagens Eu vou deixar O data sheet E o esquema Para download Na descrição Do vídeo Quem tiver alguma dúvida Alguma sugestão Deixe aí na descrição Do vídeo E aí Eu ajudo Da forma Que eu puder Ajudar Beleza pessoal Então vou finalizar Esse vídeo Por aqui Um abraço A todos E até o nosso Próximo vídeo Próximo vídeo Obrigado.